Não quero dormir, meu bem Mas disso você já sabe Dia, sol e areia quente De noite eu vivo até tarde Procuro em você Uma poesia me hipnotiza Somos só mais um clichê Só falta você ver Que eu vi, que eu vi Que eu vi de longe Divina, milpia Pois se chegar perto demais Tudo perde a magia Mas você nem me notou Tão bonita essa dor Que excita o meu coração Penso em você Bebo dessa ilusão Deixa vir chuva de verão Não, não vai embora, não Não, 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 não Hum, não, 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 não Noite escura Deixa imaginar Não contente, aguardente É o que faz chover, camarada Vou te convencer Minha cidade encanta, ô Canta, canta, a rua chama E ela não se cansa Essa paixão de esquina É paixão diluída Pois se chegar perto demais Acaba a fantasia Mas você nem me notou Tão bonita essa dor Que excita o meu coração Penso em você Bebo dessa ilusão Deixa a vítima de verão Não vou ver em que eu não 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 Obrigado.